Fala galera, tudo bem? Galera, eu andando aqui no meio da selva Como vocês podem ver aí Eu andando aqui no meio da selva Olha o que eu encontrei aqui Um ninho de nambu preta Galera A nambu preta normalmente Ela bota de dois ovos Mas aqui só tem um Porque ela ainda vai botar o outro ovo Tá ok? Eu estou mostrando aqui para vocês Porque tem muita gente que Não conhece O ovo da nambu preta Galera, o ovo da nambu preta Ele é tipo assim Meio roxo, como a cor que vocês estão vendo aqui O ovo meio roxo Pois é Esse aqui é o ovo da nambu preta Como vocês podem ver Aqui é o ninho dela mesmo Ela fica chocando aqui até Tirar a nambuzinha nova E aí após tirar Galera Normalmente a nambu Ela tira de manhã Tanto é de tarde Ela já sai do ninho Já sai andando Já acompanha a mãe Normalmente é o bicho que Que anda mais rápido Tanto nasce a nambu Por que ela anda rápido? Porque para se livrar de tantos predadores Como o jacuraru, a onça, o gato, o macaco, a cobra Milhares de bichos para comer a nambuzinha nova Tanto a nambu como o ovo dela aqui Se um ovo desse aqui Se a cobra ver Com certeza ela vai comer Como a cobra que nem a caninana A papa ova O jacuraru O macaco vai comer o ovo Portanto A nambu Por que não tem muita nambu hoje na selva? Porque milhares de bichos comem o ovo E aí não produzem Portanto eu vou monitorar esse sininho aqui Que é para mim ver de perto Ela chocando E aí mostra aqui para vocês Aqui de perto, ok? Galera, para vocês que gostaram do vídeo Um forte abraço Se inscreva no canal, tá? E deixa o like Se puder compartilha esse vídeo Para outras pessoas conhecerem Como é que é o ovo da nambu É preta, né? Nambu é preta da selva aqui O ovo da nambu É preta Tá aí, ó Como você pode ver Mostrando aqui de perto Aí eu vou fazer o quê? Como eu já peguei nesse ovo Então se para livrar do bicho Sentir e vir comer o ovo dela Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou melar de cuspe, ó Melar aqui de cuspe Que o bicho não vai sentir E esse ovo aqui vai permanecer aqui E a nambu vai chocar E ele vai tirar um anambuzinho aqui Tá ok? Forte abraço Se inscreva no canal Tchau Tchau Tchau